E aí galera, o Ceará viajou a Manaus para essa partida contra a equipe do Amazonas e na delegação alvinegra não foi o Lourenço, havia expectativa porque ele fez alguns trabalhos de ativação física, mas quem me acompanha no Futebol Laser já dizia desde a quinta-feira que o Lourenço não iria porque não treinou com bola. O meio campista Rafinha, que foi regularizado, também se imaginava que ele pudesse viajar, mas o Rafinha chegou na quarta-feira, empolgou porque ele fez um match-treino no time de baixo contra o Sub-20 e o que me disseram é que ele é um jogador muito rápido, que gosta das tabelas e que tanto deixa quando se coloca de frente para o gol em muitos lances, dada a velocidade dele quando está com a bola no pé e também naquela hora de ir. da tabela sem bola. Então era uma possibilidade, mas o técnico Léo Condé que conhece mais o grupo, está ali no dia a dia, optou por não relacionar o Rafinha para esse jogo. Então está regularizado, está em condição de jogar, mas a sua estreia não vai acontecer nessa partida contra o Amazonas. fora da relação está o zagueiro Ramonha, eu estou falando da relação de último jogo. Se vocês olharem ali o último jogo, banco de reservas, vocês não vão ver o JV, que naquele jogo foi porque precisava de mais um lateral direito, o Rafael Ramos estava fora com o Virosa, então o JV saiu daquela relação, o Iago, zagueiro, saiu daquela relação, porque só se levam 22, aqui são 23 atletas, para os jogos fora o Ceará leva 22 jogadores e o Ramon, o Ramon titular naquela partida, mas que no intervalo de jogo sentiu um desconforto na panturrilha e essa semana ficou em tratamento. O Ramon foi esperto, ele estava no banco, no final do jogo o Ceará faz o gol, o Saulo Mineiro faz o gol da vitória contra o Novo Horizontino, e ele já contundido, já informado pelo departamento médico, que era uma contusão com tratamento um pouco longo, que ele não poderia jogar nessa partida no Amazonas, e ele com dois cartões amarelos invadiu o campo para comemorar. O que aconteceu? O hábito foi, ele deu o cartão amarelo, completou a série de três e está suspenso, mas não tinha condição de jogar essa partida pelo tratamento do desconforto que sentiu na panturrilha. Então, boa notícia também que o Ramon completou a série de três e quando voltar da contusão volta limpo em relação a cartões. Quem é que não estava e vai para essa partida? O Matheus Filipe, que eu acredito que vai ser o titular na zaga, inclusive queria que vocês comentassem aí. Matheus Filipe ou João Pedro? Quem é que vocês calariam? O Léo Condé vai optar, optou já pelo Matheus Filipe, a não ser que tenha algum problema de última hora, é o Matheus Filipe quem vai para esse jogo. E em relação ao setor de lateral direita, eu estava falando há pouco, o Rafael Ramos no último jogo com o Virose, Virose é uma atleta profissional, não se passa muito tempo com o Virose, se recuperou, está em condição, está participando, participou dos treinos, vai participar, vai ser titular nessa partida contra o Amazonas. Portanto, será viajou com 22 atletas, dois goleiros, o Richard e o Bruno, com três zagueiros, Matheus Filipe, David Ricardo e João Pedro, quatro laterais, o Rafael Ramos, o Matheus Maia, o Raí Ramos e o Eric, quatro jogadores de marcação no meio-campo, quatro volantes, Richardson, De Luca, Jean, Irmer e Andrei, dois meias, Mogni e Recalde, e sete atacantes, Ailon, Eric Pulga e Saulo Mineiro, o trio titular, e além deles, o Lucas Rian, o Thalisson, o Facundo Castro e o Facundo Barceló. Portanto, foram esses os atletas que viajaram. O Ceará ainda faz, neste sábado, uma tarde, um último treinamento. O CT do Manauara, é uma equipe lá de Manaus, o CT do Manauara vai servir para o Ceará fazer esse último treinamento, e aí os preparativos estarão encerrados, o técnico Léo Condé encerra esses preparativos, e o Ceará, no domingo, enfrenta a equipe do Novo Horizontino, essa partida que está marcada para as quatro da tarde, no nosso horário, lá, uma hora a menos, mais próximo, inclusive, também da linha do Afador, que mostra calor, que traz calor, e o Ceará vai ter que enfrentar o Amazonas, o campo que dizem que não é dos melhores, o calor, para tentar abscoitar pontuação nessa vigésima quarta rodada da Série B. Muito bom contar com todos vocês, deixem um like, por favor, se vocês gostaram do vídeo, e se você ainda não é inscrito no canal, é ótimo que você também possa fazer a sua inscrição. A gente se vê, galera, nos próximos vídeos. Até lá!